E agora sim, eu vou partilhar então com você mais um trabalho, mais uma missão de acolhimento para essa Romaria, a Romaria do ano de 2024. O Centro de Apoio ao Romeiro oferece esse acolhimento, conforto e segurança aos milhares de devotos que vêm em peregrinação para a Romaria de Trindade, do Divino Pai Eterno. Quem esteve por lá, nesse espaço que está sendo organizado, foi a Daiane Rodrigues. Foi conferir de perto o andamento da estrutura na Rodovia dos Romeiros. Nós vamos ver junto com ela tudo que está sendo organizado. Vem comigo! A Romaria do Divino Pai Eterno está chegando e para acolher os peregrinos que caminham uns 20 quilômetros até a Casa do Pai pela principal rodovia que liga Goiânia à Trindade, a Organização das Voluntárias de Goiás prepara um espaço para oferecer alimentação, banheiro, assistência em saúde e descanso a quem passa pelo local. O Centro de Apoio ao Romeiro fica aqui no quilômetro 10 da Rodovia dos Romeiros e a estrutura já está quase pronta para receber aqueles que realizam a caminhada da fé. Neste momento, a gente já tem aqui a montagem da parte de almoxerifado, da cozinha, de preparação do café. Estamos aqui também começando a preparar a panificação, porque a gente tem uma padaria que funciona aqui 24 horas por dia para sair o pãozinho quentinho para acolher o nosso romeiro. No local aqui que nós estamos, é o local da cozinha onde nós preparamos o nosso especial leite com canela, que não pode faltar, que já é tradicional. Também sucos, pães com manteiga, pão com mortadela. É o que a gente oferece para os nossos romeiros. Todo romeiro que passa aqui, estamos na metade do caminho de Goiânia para Trindade. Então, o romeiro, nesse momento, ele já está ali um pouco cansado, ele precisa fazer uma pausa, uma pausa para descansar os pés, uma pausa para comer alguma coisa, restabelecer as energias para continuar aí sua caminhada de fé. Para que tudo dê certo, o trabalho funciona em muitas mãos. E a expectativa é acolher mais de 400 mil peregrinos nesses 10 dias de romaria. A gente trabalha aqui com vários turnos, com três turnos, e por dia, mais de 200 pessoas fazem isso tudo acontecer. Dentre colaboradores da OVG, servidores que a gente contrata de modo temporário, e especialmente voluntários. Nós temos muitos voluntários que nos ajudam nesse projeto belíssimo. E temos também, este ano, a parceria com o Crer, onde em um container a gente recebe essas pessoas para fazer um curativo, medir glicemia, pressão. Também, em parceria com a Prefeitura de Trindade, nós temos um atendimento médico 24 horas por dia. Parceria também com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, que é nosso vizinho aqui. Toda essa estrutura para atender com muito carinho, com muito acolhimento, o Romeiro. Temos uma capela para o Romeiro que quiser ali fazer a sua oração, sua devoção. Temos telões, onde a gente também passa as missas. Então, o Romeiro que quiser parar e fazer um descanso maior, assistir uma missa para continuar, a gente está aqui para receber também. Para este ano, ainda tem algumas novidades na famosa barraca da OVG. Nós temos uma parceria este ano com uma cooperativa, para que a gente faça todo o tratamento dos recicláveis aqui. E com relação aos banheiros, teremos banheiros em container, com uma estrutura refrigerada, com uma estrutura muito bem organizada. A quantidade de banheiros também femininos, especialmente, nós ampliamos em virtude da pesquisa da Goiás Turismo. Então, foi uma demanda e a gente está sempre, todo ano, querendo atender da melhor forma possível os nossos romeiros. Então, temos uma quantidade maior de banheiros, estamos com toda a infraestrutura aqui, hidrossanitária sendo montada. Essa parte, o ano passado também era brita, e esse ano estamos com bloquete para deixar a estrutura mais limpa, mais confortável. O Centro de Apoio ao Romeiro funciona 24 horas por dia para acolher todos os que passam pela Rodovia dos Romeiros. A inauguração está prevista para o dia 28, sem a sexta-feira dessa semana, da próxima semana. Mas a gente sempre está funcionando aqui a partir de quarta-noite, sempre tem alguns romeiros que já vêm fazendo aí a sua caminhada, algumas comitivas, então a gente já está preparado para receber. E aí E aí